Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Então vamos fazer um videozinho aqui hoje, domingão. Graças a Deus estamos todos juntos aqui, bem, fortes, saudáveis. E que Deus possa nos abençoar, abençoar esse início de semana aí, rapaziada. Já deixa o seu like aí se você gosta do canal. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like também. Acompanhe outros vídeos que eu tenho feito aí também, que eu tenho certeza que você vai gostar do canal. Assista aí uns 4, 5 vídeos aí. Se você gostar do canal, se inscreva. O que eu te peço neste momento aí, faça essa forcinha para nós. Vamos fazer esse canal crescer, chegar a 9 mil, 10 mil, quantos mil for. Então vamos fazer uma reação aqui, um react da narração feminina, a narração de uma mulher. No jogo que teve ontem do clássico Flamengo Botafogo, onde o Flamengo goleu de 3 a 0. Tranquilo, o primeiro tempo não foi muito tranquilo não. Mas o terceiro tempo, o terceiro tempo, o segundo tempo foi mais tranquilo, beleza? De acordo com que as narrações forem decorrência aí, eu vou estar pausando o vídeo, dando minha análise, alguma coisa assim. Então vamos lá, play. A torcida do Flamengo vem junto, rolou a bola, tá valendo, é clássico aqui na Flá TV. De cara você nota uma diferença, aquele choquezinho de diferença. Por quê? Você espera uma narração masculina, uma narração com a voz mais grossa, mais aveludada, uma narração mais imponente e tal. Mas não, você tem uma voz mais tranquila, uma voz mais fina, uma voz mais reta, mais direta. Mas não é ruim, é diferente. Olha só o que eu estou falando, eu não estou achando ruim a narração dela. Eu estou achando diferente porque é a primeira vez que eu ouço uma narração de uma mulher. Já ouvi comentários, mulher comentarista e tal. Tanto que no UFC, lá no combate, quem faz a narração, já ouvi muitas narrações não, comentários, é a Kira Grace. Ela é uma excelente lutadora. E é excelente. A técnica dela de fazer os comentários, cara, é excelente porque ela conhece os golpes, ela conhece as lutas, né? Então quando a mulher entende de futebol, conhece o futebol, é notório você conversar com a mulher que sabe o que ela está falando. É igual a mulher que sabe cozinhar. Ela sabe o que ela está fazendo. A mulher que é comentarista, ela sabe o que ela está fazendo. Entendeu? Ela sabe todas as técnicas, sabe a tática, sabe como que a pessoa está impedida, sabe o esquema lá do juiz. Igual quando a mulher é bandeirinha ou juiz, árbitra. Para mim é excelente, eu gosto, é bacana. O que mostra é que a mulher também tem, pode fazer essas coisas, entendeu? Eu espero um dia uma mulher também ser técnica de um time masculino, sabe? Só que a gente volta àquela questão. É difícil uma mulher participar de uma competição masculina? É difícil porque a biologia é diferente, cara. Não tem como, não tem jeito, cara. É difícil você ver um esporte e os dois competem, né? Tanto o homem quanto a mulher. É difícil agora, assim, não me vem à mente. Mas, sei lá, a gente vê aí o caso da Tiffany e tal, que joga vôlei lá. Será que uma mulher transgênero teria o mesmo sucesso no futebol masculino, no vôlei masculino? Será que uma mulher que se considera homem fosse jogar futebol masculino, será que ela ia ter o mesmo desempenho? Por mais que, melhor que ela seja, a Marta, de repente, ah, vou virar homem, vou jogar futebol masculino. Será que ela teria esse destaque que ela tem no futebol feminino? Agora, se um Cristiano Ronaldo da Vida pegar e virar mulher, será que ele vai ter destaque no futebol feminino? É lógico, até o Neymar, qualquer homem ruim, qualquer homem, ruim não, né? Ruim entre aspas, né, futebol ali. Se considerar mulher for jogar futebol feminino, vai ter. Nos Estados Unidos já proibiu essa questão de trans participar de futebol, de esporte feminino, porque não tem lógica, não tem lógica. Então, vamos voltar aqui. Se for só um repasse aqui, uma reflexão, só um repasse aqui. Vamos voltar à narração. Narração boa, tá? Eu gostei da narração. Tá vendo? A narradora, ela conhece, ela sabe. Bateu roupa, deu rebote, não sei o que, pegou, chutou, cortou. Ela sabe. Não tô falando que ela é ruim, não tô falando que ela sabe. Só que é uma voz diferente. Você é acostumado com o Vilânio, você é acostumado com o Zé Roberto, você é acostumado com o Silvio Luiz, eu gosto muito do Silvio Luiz, você é acostumado com o Galvão, com vários outros tipos de narradores. Aí quando você vê uma voz diferente, uma voz mais fina, uma voz... Você vê que tem hora que ela não dá aquele pico lá em cima de grito. Ah, não sei o que e tal, aquele lance, não sei o que e tal, entendeu? Ela não tem, ela já vai mais, nossa, que lance e tal e tal. Ela já vai mais branda, né? Ela não tem aquele alto, aquela ponta que vai lá em cima, entendeu? Mas não é ruim, como eu falei. Eu tô gostando. Entendeu? Então, nessa parte aí que o Arão cobra falta, um narrador mais experiente, não tô falando que ela não tem experiência, o narrador mais experiente já leva uma emoção até mesmo na preparação, ele deixa aquela tensão, o narrador experiente, ele deixa aquela tensão na batida da falta, porque quando, porque ele sabe, se fogou, a galera já tá na tensão, já vai vibrar, né? Ou uma defesa, uma área magistral ali do goleiro, entendeu? Então o narrador, ele já deixa aquela tensão pra você, ele já fica na expectativa, e quando o cara bate, certo? Ele já encaminha você pra achar que aquilo foi o gol. Quando não é gol, você faz aquele uuuuh, né? Essa é a narração boa, não que a dela não seja boa. Talvez ela não tenha tanta experiência, assim como os caras que já tem mais de 30, 40 anos de experiência, talvez ela tá começando agora, tem um, dois anos, não sei, mas é uma narradora boa. Vamos seguir aqui. O que é isso? Vem o Bergão, vem pelo lado direito Vem com o Michael, faz o cruzamento A bola foi recuada ali pelo Joel Carles Tem um fôlego que meu Deus E agora com os pés se enrolou lá O gatito, é pênalti Não vou deixar o vídeo rolar muito não Vou deixar o link aqui nesse vídeo Você pode acompanhar depois lá e fazer sua própria análise Hoje é oito de março, dia da mulher Pra mim, cara, eu não me apego muito a datas Tá ligado? Eu falo assim, pô, pra mim dia da mulher é todo dia O dia de você dar um abraço na sua esposa, na sua filha, na sua mãe Falar, poxa, eu amo você, é todo dia Foi uma homenagem que o Flamengo fez a todas as mulheres Fizeram um vídeo ali, tava acompanhando ontem Fizeram um vídeo ali, meio que armado, uma coisa assim O Évita Ribeiro e o Diego Sendo entrevistados por duas mulheres Dos repórteres, né, do Flamengo lá E elas interrompendo enquanto eles falavam De cara eu achei, pô, peraí, por que ele interrompeu? Mas depois eu percebi que era uma atuação Os dois ali já, tá, depois falaram Pô, irmão, é ruim quando a gente tá falando Interrompe e tal, todo mundo Pô, mas isso acontece com qualquer um Frisando aqui Você vê o Faustão lá, ele interrompe qualquer um Você pode estar no meio do raciocínio Não é que ele te interrompe Então, a mulher interrompida com mais frequência? Sim, todo mundo ouça hipócrita de dizer que não Mas isso acontece com qualquer um, qualquer pessoa Sendo introduzida agora Introduzida não Conquistando seu espaço no esporte Com seus esforços Sem mimimi, sem feminismo Sem o caramba que for É mérito dela Isso é meritocracia Porque as pessoas veem nela Que ela tem potencial pra fazer aquilo que ela está fazendo Senão ela não estaria lá Senão ela não teria mulher engenheira Não teria mulher juíza Não teria mulher médica Não teria mulher educadora Não teria mulher, sei lá Vereadora, prefeita, presidente Não tivemos uma mulher presidente Que governasse o Brasil E pra frente Não tivemos Tivemos um fantoche do Lua Quando a mulher demonstra que ela é capaz Que ela tem culhão Que ela tem força de vontade Que ela tem fé Que ela acredita naquilo que ela pode fazer E vai dar certo Ela conquista seu espaço Isso é meritocracia Ela está fazendo porque ela tem mérito Ela está fazendo porque ela tem capacidade Então qualquer pessoa que acha que não Que tem convicção das suas capacidades Ela faz e conquista E frisando o Dia Internacional da Mulher Que eu acho importante a gente lembrar E fazer uma reflexão no dia de hoje A PM Kati Sastre Foi a mulher que deteve um bandido assaltante Na porta da escola da sua filha É muito importante lembrar do feito dessa mulher Se ela não estivesse lá O que esse bandido não ia fazer? A merendeira Silvana Cristina da Silva Que salvou mais de 50 crianças no atentado de Suzana É importante lembrar dessa mulher aqui Leiliane da Silva Que salvou o motorista no acidente do jornalista Boachá Enquanto todo mundo tirava foto, selfie, não sei o que A mulher foi lá tentando abrir a porta do caminhão E ela falou assim A única reação que eu tive era salvar a vida do cara É bacana ler a entrevista dela Ela foi lá tentando abrir a... Salvar o cara ali Salvou o camarada ali, entendeu? Do caminhão que tava todo ali Destruído e tal Chamas E a galera lá tirando um selfie e tal Aquela coisa toda, enfim E parabéns pra esse cara que fez essa ilustração E que esse cara que fez essa ilustração, velho O cara tem perspectiva de saber que Que aquela mulher fez foi muito importante E por último, a professora Helei Abreu Que em 2017 salvou mais de 25 crianças Num incêndio criminoso de um ex-funcionário do colégio onde ela dava aula No ano seguinte, a pessoa que foi eleita a mulher do ano Anitta foi eleita a mulher do ano em 2017 Não foi essa professora que morreu salvando vidas Pra você ver como, como que funcionam as coisas aqui no Brasil Não importa o que você faz Mas o que você é e o que você defende Deixar essa pequena e breve reflexão aqui pra vocês Não importa se é mulher negra, se é mulher branca Se é gorda, se é alta Importa que ela é capaz de fazer Isso que é importante Entendeu? E tem muitas mulheres que são capazes de fazer Eu não tô falando que tem as mulheres que conseguem tudo As coisas assim Usando corpo, usando a beleza, usando aquilo Usando tal, tá ligado? Então existe esse tipo de coisa Eu tô falando mulheres que fazem as coisas porque elas são capazes Então rapaziada, fica aí mais um vídeo pra vocês De reflexão e análise Da narração da mulher aí Que o Flamengo fez em homenagem ao Dia das Mulheres Achei bacana Peço a vocês pra curtirem o canal Se inscreverem Que é muito importante A sua inscrição aqui no canal Que mais de 90% Das visualizações aqui são de não inscritos E eu gostaria de convidar vocês A se inscrever nesse canal aqui Beleza rapaziada? Fiquem com Deus Tenha um bom domingo E até a próxima E até a próxima